Olá pessoal, vereador Vitor Hugo falando. Hoje dia 9 de agosto de 2023, são 10 horas da noite, estamos aqui no lançamento das obras da nova linha vermelha. A linha vermelha que vai ser toda recapeada do trecho da Ilha do Governador até a Dutra, com asfalto novo, mais de 100 postes iluminação de LED, 37 câmeras de monitoramento. Quero agradecer a parceria de sempre com sempre o prefeito de Duque de Caxias, o secretário de Estado de Transporte, o Austin Reis e o governador Cláudio Castro, por essa bela obra que está iniciando hoje. Um abraço!